Enxame! 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 Pega a frente dele Tietinho, tietinho Sape de lenha, sape de lenha Olha ele aí Sape de lenha Sape de lenha, Bruna! Sape de lenha Sape de lenha Sape de lenha, Bruna Sape de lenha, Bruna Sape de lenha, Bruna Sape de lenha, Bruna Sape de lenha Sape de lenha, Bruna Sape de lenha, Bruna Sape de lenha Sape de lenha Agora ele virou. Ele avisa quando não dá luz? Ele vai parar de se filmar de baixo para ele tudo. Ah, olha ele aí. Vinha, não. O rostinho! Eu acho que dá para gravar 10 minutos. Quem falou? Sei lá, tem um negócio aqui. O rostinho! Olha ele aí. O rostinho! O rostinho! O rostinho! O bino?! O bino! Filmado! Para, vai estar assustando ele. Estou dormindo. E comenta a raçãozinha. Oi!